Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2 jogando aqui na nossa série chamada A Fazenda do John Marston galera, jogando no epílogo já no modo livre depois de ter zerado o jogo e usando mods galera E é por isso que eu consigo fazer algumas coisas que não existem no jogo, ou seja, são histórias criadas por mim no modo livre do epílogo galera, eu gosto de deixar isso bem claro para não ter confusão depois Então vamos dar sequência a nossa historinha galera, para quem andou acompanhando aí viu que a gente adotou esse potrinho aqui, esse quadruber aí branco galera Que perdeu a mãe aí no campo, a mãe dele morreu, a gente não sabe o motivo, a gente adotou ele, a viagem até aqui foi longa e perigosa galera Ele correu muito risco, passou fome, a gente teve que arrumar comida para ele, foi atacado, teve assalto, teve muita coisa, eu aconselho que vocês assistam Já foram dois episódios só para esse cavalinho, esse potrinho que se chama Hope, é um macho galera, chegar aqui na fazenda Mas o tempo passou galera, ele já está mais forte, ele cresceu um pouquinho, vocês podem ver que ele está bem maior galera Ele já dá até para montar, o Jack pode montar nele tranquilamente galera E hoje nós vamos aqui, nós vamos cuidar da fazenda galera, eu vou ensinar o Jack a cuidar da fazenda E o Hope galera, ele está, ele me adora galera, eu salvei a vida dele e ele me tem agora como tipo uma mãe, pai Então ele não desgruda galera, então ele vai acompanhar a gente para o que eu fizer Vai ser bem legal, vamos tirar uma fotinho aqui galera De família aqui ó O Jack, o John e o Hope galera Eu acho que eu vou até para o lado de cá do Hope Ah não Hope, não vira não, estava tão bonito Vamos lá, vou tentar ficar do lado de cá, porque o sol está batendo dali Não, não fica de frente para mim não, Hope O Hope gosta de ficar de frente para mim galera Então vamos aqui ó O Hope não está facilitando hein Vamos ver se agora vai galera Eu quero uma Não, agora ele ficou meio que na sombra É o lado do sol dele está aqui galera, agora ele ficou lindo hein Agora ficou lindo, olha aí galera, acho que vou tirar uma só dele Porque vale a pena hein Então está aí galera, essa é a thumb do vídeo, é ela que vai pescar vocês aí no YouTube para vocês assistirem meu vídeo Vamos tocar então a nossa vida aqui galera, eu vou sair aqui do curral Ele cresceu galera, tomando leite de vaca, já que a gente não tem uma égua dando leite galera A gente tem égua, mas não tem nenhuma égua aí que pariu Temos até aqui a Rachel galera, eu vou subir aqui nela É isso aí Jack Jack, você é muito distraído cara Olha aí, caiu o Jack galera Jack, vamos começar aqui os afazeres A fazenda tem várias obrigações, várias obrigações A gente cria aqui galera, ovelha, galinha, vaca, boi e cavalo galera E tudo isso precisa de alimento e água Jack E a água a gente arruma é aqui ó Aqui é onde eu tenho o balde e o encanamento aí que traz água aí do poço galera Então vamos lidar aqui com isso ó Jack, é aqui assim ó Você vai fazer isso, o Jack tá na idade já de começar a me ajudar Você bombeia aqui, a água enche o balde ali Jack E olha o cavalo, parece que o Hope tá prendendo também galera Ele é tão ligado a mim que ele não me deixa E aí Jack, a gente tem que levar água pros bichos hein Essa inclusive é a água que o Hope bebe galera Então vamos lá, vamos começar aqui enchendo aqui a água das ovelhas hein Bem aqui galera Bem aqui galera Aí A gente volta lá Jack O balde é meio pesado Talvez isso aqui você não consiga fazer ainda Vai sofrer bastante pra fazer Mas as outras tarefas você vai fazer tranquilo Então vamos lá galera Vamos utilizar aqui a bomba de água de novo Agora que é repetitivo Eu vou dar uma acelerada no tempo E eu desacelero galera Quando eu for fazer uma coisa diferente Você tá linda hoje Como sempre hein Cada vez mais bonita Você acha que isso pode ser um real ranch um dia? Tchau 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 Pronto Jack Esses são os lugares que a gente tem que trazer água ok Você já pode começar a fazer isso aí sozinho pra me ajudar Agora outra coisa Aquele celeiro ali onde a gente cria as vacas leiteiras A gente ordenha elas Não pode ficar sujo Isso aí traz doença Então vamos cuidar dele aqui ó Bem aqui a gente tem uma forquilha Você pega Junta toda a bosta que tem por aí Por exemplo aqui ó Olha aí que nojo É nojento Jack Mas isso aqui a gente usa pra adubar lá a nossa horta Ó A gente bota aqui no carrinho E aí ajuda a limpar também aqui o local né Não dá mosca, doença É bom pras plantas Olha aí Aí fica ali Limpinho aí ó Dá licença aí Hope Você não gosta disso aqui não cara Isso é tão branquinho aí Vai ficar marrom hein Dá licença Jack 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 Hope Jack, Hope Dá licença Então tá aí Jack Tá limpo Não tem mais cocô nenhum Não tô vendo mais nenhum Se você avistar algum Me avisa Se você avistar aliás Você junta tá Já aprendeu como é que faz Agora Jack Uma coisa muito importante aqui Que é um dos sustentos aqui da nossa fazenda É a venda de leite E o leite A gente tira da vaca Inclusive é esse leite que a gente tá dando aí Pra criar esse meninão aqui Que tá crescendo Calminha aí amigão Calminha aí Então vamos lá Jack É aqui que se faz isso Puxa, puxa Enche o balde Agora galera Agora Jack Vamos ver o que mais tem pra ser feito aqui nessa fazenda Vamos sair A gente tem que trazer alimento pros animais A vaca precisa de comida Os cavalos As ovelhas As galinhas Todos esses animais Precisam de comida Jack Então Vamos atrás dessa comida E vamos rápido Porque é muita coisa pra fazer Olha aí Isso aqui você consegue Carregar Vai ser difícil Pra você é difícil Pra você vai ser mais Juntar o cocô Tirar leite da vaca Essas coisas você vai conseguir fazer Talvez levar o balde com água Isso aqui vai ser meio difícil pra você Isso aqui é pesado E é grande Vamos lá no curral Tá aí ó Bota aqui que eles comem Vamos lá de novo hein Energia Jack Energia Música 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 Pronto Pronto Jack Agora a gente tem que alimentar as galinhas Tá As galinhas não comem aquele feno Elas comem Elas comem esse saco de milho Jack Esse você consegue carregar Vambora É assim que se faz Ó Agora Jack A gente pega aqui o balde de milho A gente vai alimentar as galinhas hein Lá vai Pega com a mão E joga Isso atrai elas Deixa o balde aqui Pra gente Alimentar mais Depois Olha você Jack Presta atenção hein Jack As galinhas botam ovos E a gente guarda os ovos Nessas caixas A gente tem que pegar essas caixas E levar até a carroça Pra vender Jack Então Vem comigo Isso aqui você consegue carregar Com dificuldade Mas consegue Já vai poder ajudar hein Você vê que é muita tarefa Pra uma pessoa só né Isso porque a sua mãe Também tá ajudando um pouco O tio é um vagabundo E não faz nada Pegar mais Tá aqui fazendo alguma coisa Só pra fingir Só fingindo ó Tá trazendo mais saco de milho Grande coisa Vagabundo Olha aí Ô vagabundo Ele me atrapalha ainda Vambora Engraçadinho Agora Jack Tem outra vaca lá Vamos ordenhar a outra É da onde vem Alimento aí Alimento da roupa Galera Galera Então a gente precisa Tirar leite aí da vaca Que é assim Que estamos fazendo crescer aí O nosso potrinho Abandonado Pronto Tá aí Leite tirado Sensacional Jack O leite é mais do que suficiente Pra roupa Pra nossa família Ainda sobra pra gente Levar pra vender Jack Então Esse aqui você não consegue carregar Eu acho Seria bom se conseguisse Mas você é um fracote Só quer saber de ler livro É Mas o livro Não vai Te salvar Não Não é o livro Que vai botar comida No seu bolso Por enquanto Jack Você precisa Exercitar Esses músculos aí Pegar o leite Aqui ó Jack Você entendeu Jack É basicamente isso Que a gente faz Todos os dias Aqui Água pros animais Alimento pros animais Alimento pra galinha Alimento pra Os cavalos Vacas Ovelhas Limpar o O curral Tirar Leite da vaca Carregar a carroça E levar pra vender Compreendido Jack E ainda tem que cortar lenha Tá Porque Você sabe Que aqui é frio demais E a gente tem que tá sempre Com lenha cortada Compreendido Jack Você já pode começar A me ajudar Ok Agora Uma outra Outra missão aí Pra você Jack A gente tem que começar A treinar aqui O nosso Hope A Cavalgar Então Eu sou pesado demais Pro Hope Mas você é perfeito Você já pode montar nele Ele já tá forte Então eu vou deixar você Brincar aí com o Hope Só Pega a neve Toma cuidado Porque esse cavalo aqui É minha paixão Primeiro ele E depois você Ok Então tá bom Divirta-se aí Bem Hope Você tá pronto? Vamos lá Tamanho é perfeito Você vai me aguentar Eu sou levinho Vamos lá Olha aí Perfeito Isso Bom menino Hope Isso Hope Bom E aí galera Olha só O Jack Tá treinando o Hope Olha aí Perfeito O tamanho do Jack Pro Hope Diferença de tamanho Aí pro cavalo Adulto Olha aí O Hope Ele é bem Pequenininho Tá mais ou menos Do tamanho de um pônei Um pouquinho maior Já que uma ovelha Vamos lá Treinando aí o Hope Com o Jack Quem sabe no futuro Esse cavalo não fica pro Jack Vamos ver Mas eu acho que o Joe Master Vai querer Ele se afeiçou demais Ao cavalo Olha aí O Hope tem bastante espaço Acabou que a vida do Hope Ficou boa Vamos correr um pouquinho Hope Nem vai sair Das nossas terras Aqui Que é um local seguro E aí Nossas vaquinhas Aqui O que é um local seguro É um local seguro É um local seguro Vem comigo Isso aí, adestramento Que coisa linda, hein Que cavalo lindo Vamos levar você pra beber água Também já pode começar Já tá na idade de começar a pastar, né Você ainda toma leite Mas também já tá começando a pastar Vamos lá, meninão Tá aqui Bem, galera Como vocês viram, o potro tá crescendo Forte, tá sendo muito bem tratado John Marston está ensinando Jack a cuidar da fazenda Muito realismo Imersividade, que é uma característica Aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra eu saber disso Se inscreva no canal Ative o sininho E até a próxima Um grande abraço Valeu